Mais uma versão do Windows 10 aí tem o seu final decretado pela Microsoft. É, eu sou Leonardo Campos, seja muito bem-vindo aqui no canal BPV. A Microsoft anunciou que mais uma versão vai estar perdendo suporte. E em breve, tá? Agora já em maio vai estar perdendo suporte. Então as pessoas que utilizam essa versão vão ficar sem suporte, sem segurança. Então obviamente vão ter que migrar para a versão mais nova. E eu creio que essa seja a intenção da Microsoft. Que todos utilizem, geralmente, no caso a última versão, que é a versão mais recente. Bom, para a gente ver melhor sobre isso, eu vou aqui compartilhar com vocês a tela. Vamos ver aqui a matéria. Microsoft começa a alertar os usuários do Windows 10 versão 19.09. Recentemente aqui no canal eu falei sobre a versão 19.03. Agora já é a versão 19.09. de sua iminente morte. Aí vem mais abaixo aqui, ó. Se ainda estiver executando o Windows 10 versão 19.09, versão 19.03 ou anterior, você já deve ter notado uma nova mensagem. Coloque aí nos comentários se você está recebendo uma mensagem aí no rodapé. Essa mensagem aqui que eu vou falar, ó. Ó, uma nova mensagem. Sua versão do Windows 10 chegará ao fim do serviço em breve. Você está recebendo? Coloque aí no chat, aí nos comentários. Ó, de acordo com a Microsoft, o suporte para o Windows 10 versão 19.09 termina em 11 de maio, agora de 2021. Está pertinho, já chega rapidinho, né? Mais ou menos com a chegada da versão 21H1, a nova versão do Windows, tá? Então, mais ou menos aí na mesma data. E conforme essa data se aproxima, a empresa deseja convencer os usuários a atualizar para o Windows 10 de maio de 2020. Ou outro outubro de 2020, né? Ó, para atualizar os usuários para a versão mais recente do Windows 10, a Microsoft agora começou a exibir uma notificação que lembra os usuários sobre o fim do período de serviço. A mensagem, pop-up, aparecerá, aparentemente, na bandeja do sistema. E pode ser descartada, mas aparecerá novamente se você não atualizar. Ou seja, aquele tipo que você tira a mensagem e daqui a pouquinho aparece de novo. Enfim, a mensagem é essa aqui, ó. Sua versão do Windows 10 chegará ao fim do serviço em breve. Clique para baixar uma versão mais recente do Windows 10 para manter o suporte, diz a notificação, tá? Então, vai aparecer aqui na bandeja como está mostrando a imagem aqui. Agora, o restante da matéria aqui, pessoal, o que acontece? Aqui, fala, tá vendo? Aqui vai aparecer essa mensagem aqui e vai aparecer essa imagem aqui lá no Windows Updates. Para a pessoa fazer a atualização. Só que muitas pessoas não se sabe se é por incompatibilidade ou bloqueios. A própria Microsoft não deixou claro isso. As pessoas, muitas das pessoas que estão na versão 19.09 ou anterior, não estão conseguindo atualizar para a versão mais nova. Está dando problema. Então, se é o teu caso e você deseja atualizar para a versão mais nova, eu estou deixando um vídeo aí na descrição. Deixa eu voltar aqui para a minha tela. Eu estou deixando um vídeo aí na descrição e no primeiro comentário fixado que eu fiz agora recentemente. O Windows 10 ainda é de graça. Então, lá eu mostro como você faz para estar realizando a atualização. Então, você vai utilizar lá no site da Microsoft, aquela primeira ferramenta, atualizar o ex-computador, né? Enfim, aí você clica lá. Ou você vai baixar a segunda ferramenta, que é a Media Creator Tool e fazer a atualização. Aí você não vai depender do Windows Update e vai conseguir atualizar aí para a versão mais recente do Windows. Mas agora eu quero saber também a sua opinião. Para mim, isso é uma pressão que a Microsoft está fazendo para que haja visto, né, pessoal? Quanto mais pessoas estiverem usando a versão mais recente, é menos trabalho, né? Assim, para eles supervisionarem. Enfim, ter que ficar fazendo atualização para várias versões deve ser realmente complicado. E acho que toda empresa quer que os usuários utilizem a versão mais nova do seu sistema, a mais recente. Então, eu creio que seja por isso que eles estão fazendo aí, botando essa pressão, né, acabando com o suporte. Antes foi a 19.03, agora é 19.09. Enfim, então a pessoa fica, tipo, obrigada a ir para a atualização, a versão mais nova, caso ela queira ter um sistema seguro. Porque sem suporte, não tem atualização de segurança, não tem nada. Então, fica bem complicado. Mas eu quero saber a sua opinião. Você pensa como eu penso? Eu acho que a Microsoft está fazendo isso, pensando já nisso aí mesmo, né? De forçar o pessoal a ir para a versão mais nova. Mas eu quero saber a sua opinião, coloca aí embaixo nos comentários. Olha, estou deixando esses dois vídeos aqui. Um deles, muito bacana, falei ontem das novas coisas que vão vir na nova versão do Windows 10. Totalmente de cara nova, vale muito a pena você assistir. É um dos dois aqui. Só você clicar aí. E para você que ainda não é inscrito no canal, não perca tempo. Venha fazer parte da família. Fique por dentro aí de dicas de informática, Windows, tecnologia, dicas e notícias. Então, clica aqui e se inscreva aqui no canal. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. E como é de costume, você sabe. Nos encontramos amanhã, 9 horas da noite, aqui no canal BPV. Um abraço. Um abraço.